Tem dois processos, 48.500, 68, 86, 2005 e 14. Aprovação da regulação do artigo 6º do decreto nº 5.597 de 2005, que regulamenta o acesso de consumidores livres das redes de transmissão de energia, resultado da audiência pública nº 32 de 2011. Diretor relator, doutor Romeu Dandesante Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. E haverá também uma apresentação técnica, feita pela SRT, Eu até acho mais apropriada a apresentação técnica ser antes da sustentação oral. O decreto nº 5.597 de 2005 disciplinou o acesso dos consumidores à rede básica de transmissão. Em seu artigo 6º, constam disposições sobre os ressarcimentos necessários para a unidade consumidora pleitear autorização para migração para a rede básica, quando já conectada no sistema de distribuição da respectiva distribuidora. Consta ainda que a ANEL deverá estabelecer os critérios montantes e prazos para as obrigações previstas no artigo, conforme disposto a seguir. Aí transcreve-se o... Que disciplina lá o artigo 6º, não vou ler toda a transcrição. Para tanto, em 26 de maio de 2011, foi aberta a audiência pública nº 32 de 2011, com o objetivo de obter contribuições para a metodologia de apuração do ressarcimento à distribuidora pelo consumidor conectado à rede de distribuição, que pretenda se conectar à rede básica, considerando os termos do artigo 6º, decreto 5.597, 2005, e observando, adicionalmente, a exposição de motivo do decreto 5.597, 2005, conforme o transcrito abaixo. A exposição vale a pena ler, que diz lá a exposição de motivo, que para assegurar que o exercício de opção pelo consumidor já conectado à rede de distribuição, não venha a resultar em aumento tarifário para os consumidores remanescentes da concessionária de distribuição, o decreto estabelece a obrigatoriedade do ressarcimento ao agente de distribuição dos investimentos específicos na rede para atendimento daquele consumidor que deverá tornar-se consumidor livre ou migrar para a rede básica. Durante o período de contribuições, de 26 de maio a 25 de julho de 2011, foram recebidas 14 contribuições que conduziram a ANEL ao aperfeiçoamento da metodologia proposta, sem, no entanto, divergir dos princípios apresentados inicialmente na metodologia da AP 32-2011. Esses aprimoramentos encontram-se detalhados na nota técnica 69-2011. É o relatório. A apresentação técnica será feita pela CRD. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Bandeira, sou especialista da SRD. Eu vou aqui apresentar a posição da área técnica com relação à regulamentação do artigo 6º do decreto 5597 após análise de contribuições da AP 32. O primeiro ponto é a transcrição literal do decreto, que é o dispositivo que dá a competência à ANEL a regulamentar o ressarcimento à distribuidora dos consumidores que pretendem migrar da redistribuição para a rede básica. De maneira conjunta ao atendimento do artigo 6º, há de se observar a exposição de motivos do decreto, que demonstra a preocupação de aumento tarifário para os consumidores remanescentes na caso os consumidores migrem da rede de distribuição para a rede básica. Então, deve-se avaliar o artigo 6º concomitantemente com a exposição de motivos do decreto. Baseado nesses pontos, o arcabouço da metodologia baseou-se em algumas premissas e alguns princípios basilares. Os princípios são que a metodologia deva ser simples, reprodutível, previsível, e que deva ser baseada na tarifa, que é o reflexo do custo marginal de capacidade, do nível de tensão, da concessão específica, conforme já a nova estrutura tarifária. Aliado a esses princípios, também amarrou-se algumas premissas, que é mitigar o impacto tarifário para os consumidores remanescentes, conforme preconizado na exposição de motivos do decreto, e incluir uma visão temporal, que foi o principal pleito e que foi a principal incorporação na metodologia ora apresentada. Desse modo, do lado direito aqui, a gente tem a formulação que a área técnica está propondo em substituição da apresentada inicialmente na P32. Basicamente, a equação é a mesma, só muda a consideração da visão temporal, que é um prazo que deseja se calcular normativamente, regulatoriamente, do impacto que aquele consumidor está causando na concessão durante um período de tempo. Então, esse numerador aqui é a Turge vezes Musge vezes o Beta, que é a proporção da remuneração bruta de capital na parcela B da distribuidora, dividida pelo FRC, que traz a valor presente esse fluxo de receita do quinhão de remuneração bruta de capital, em contraposição ao que tinha sido apresentado anteriormente, que dividia por UOC e a gente obtinha o quinhão de base líquida. A gente percebe que na P32 realmente havia uma perpetuidade, que o fluxo constante de receitas coincidindo com a base líquida é o N infinito. E agora está se propondo uma métrica para avaliar o tempo que aquela migração impacta na concessão. Dessa forma, a grande mudança na metodologia, na forma de cálculo, foi esse cálculo do N. Para o cálculo do N, a gente também colocou algumas premissas, que é ser proporcional ao impacto tarifário da migração, ainda em atenção à exposição de motivos do decreto, e que deve avaliar a capacidade de absorção tarifária frente aos ganhos potenciais de produtividade da concessão, e também já aderente ao que foi colocado na P40, no componente PD de distribuição. Então, o que seria o N? O N seria o tempo necessário para que os ganhos potenciais de produtividade, dado pelo componente PD do fator X, sejam suficientes para conter o aumento tarifário para os consumidores remanescentes. Então, é uma próxice de avaliar o tempo que aquela rede está ociosa, que há uma ineficiência econômica provocada pela migração daquele consumidor, e há uma ociosidade na rede. Então, aliando o impacto tarifário e o período e os ganhos de produtividade, a gente avalia o tempo que aquela concessão recuperaria essa ociosidade, e o impacto tarifário não seria mais percebido pelos consumidores. Dessa forma, como determinar o N? Seria um impacto tarifário, que seria dado pela TUD de fio B, vezes o MUD do consumidor migrante sobre a parcela B, isso daria um impacto, um percentual, dividido pelos ganhos potenciais de produtividade anuais, dados pelo componente PD do fator X, de 1,11%. Dessa forma, a gente tem uma quantidade de anos que seria aplicado naquela equação. Então, o ressarcimento proposto seria TUD vezes MUD vezes o beta sobre o FRC. Por fim, tem aqui uma análise de sensibilidade, como seria o impacto do ressarcimento dado em receita fio B anual, com relação ao impacto da migração. A gente entende que, pelos casos já analisados, a grande concentração de casos se daria entre 0% e 0,5% da receita anual de fio B. Portanto, entendemos que não são valores razoáveis para a metodologia. É isso. Como existem quatro pedidos de sustentação oral, será concedido o tempo de cinco minutos para cada representante, de forma que passa a chamar inicialmente o representante da ADRAD, o diretor Marco Delgado. 156 minutis de dimensão. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos os presentes. Nossa exposição vai ser objetiva, aproveitando já a prévia apresentada pelo Marcelo. Bem, então essa primeira lâmina era só para ressaltar a questão do comando legal, especificamente sobre o da lei 974, que fala do rebatimento tarifário aos consumidores remanescentes. Já foi apresentado anteriormente. Bem, aqui uma rápida contextualização sobre esse assunto, a BRAD anteriormente manifestou em reuniões com o Ministério das Minas e Energia, questões para a ótica do planejador. Então, que ao estabelecer o mínimo custo global dos sistemas para esse tipo de decisão, deveria estar sendo considerado e internalizado o custo da ociosidade das redistribuições, para que você pudesse, de fato, na metodologia, pela ótica do planejador, que é a função do Ministério, observar o mínimo custo global. E ressaltamos naquela época, e isso já há algum tempo, que boa parte do problema que se configura com essa questão de migração teria a solução tarifária, objetiva e, inclusive, objeto de estudo recente, feito pelo Instituto Abrad, em projetos de P&D patrocinado e promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Grande parte dos problemas que ocorrem, vamos por assim chamar, entre um curto circuito, entre metodologias tarifárias de rede básica e distribuição, poderia ser objeto de pacificação através de uma revisita de pressupostos da regulamentação de estrutura tarifária, mas que não é objeto desse momento aqui. Bem, um outro ponto, quando especificamente discutindo com a ANEL, e aí sim objeto preciso de consideração do cálculo do ressarcimento, a Abrad, a ocasião, apresentou, então, a metodologia que estava condizente com a diretriz da Lei 9.74, um conceito sistêmico na qualificação de investimentos específicos, seleção de componentes tarifárias na hora de estabelecimento do preço, a demanda de consumidores quando se vincula à quantidade, e o prazo de conciliação com o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora variável tempo. Então, em tese, até muito parecido com os pressupostos que foram apresentados pela área técnica da ANEL. Bem, indo adiante. Bem, aqui, não vou me prender, porque já foi explorado na apresentação do Marcelo, as diferenças do que estava na audiência pública com o que vem agora a estar na reunião pública. E aqui sim, eu gostaria de chamar a atenção, um gráfico até um pouco parecido. Esse gráfico, aqui não é um caso específico, é um caso geral. Aqui no eixo das abscissas, das ordenadas, perdão, nós temos uma relação, onde temos o ressarcimento dos investimentos pela receita anual de um consumidor. Então, esse é um caso geral, um caso canônico aqui, que a gente deveria, independente do porte. Na época da audiência pública, como foi apresentado, era uma perpetuidade. Então, esse valor aqui era estabelecido em quase, na hora de grandeza de quase duas vezes. Então, ou seja, o valor ressarcido equivaleria a quase dois anos de receita daquele distribuidor e era constante, independente da variável tempo, como foi colocado. A inovação da reunião pública, para essa reunião pública, foi a metodologia, com o critério trabalhado, com a componente N. O componente N, que na literatura seria, nas funções matemáticas, tratado como tempo, ela foi tratada de uma maneira diferente. E essa maneira diferente faz com essa curva aqui. De tal maneira que, para um determinado valor pequeno, existe uma diferença muito grande do critério anterior para o critério proposto, reduzindo significativamente a parcela de ressarcimento. Observe que quando o N vai crescendo, ele vai se aproximando da perpetuidade, que era o caso esperado. Mas, como foi apresentado, a grande concentração dos casos está constituída aqui, nesta faixa, conforme, inclusive, a apresentação da área técnica da ANEL. Como há uma forte redução, o que a gente conclui, então, objetivamente? Que essa nova reduziu significativamente, prejudicando o ressarcimento das distribuidoras e os demais consumidores remanescentes. Haja vista que, com essa redução do ressarcimento, aquele valor que deveria ser considerado em obrigações especiais para a próxima revisão tarifária, equalizando o nível da tarifa para os demais, será reduzido. Então, por isso que a gente argumenta que está se distanciando do preço oposto desse artigo da lei. Esse é o nosso ponto de preocupação. Bem, e concluindo aqui, nos minutos finais, segundos finais, perdão, né? Nós tínhamos, então, a proposta apresentada pela Abrad, que trabalhava com a variável tempo até a época de revisão tarifária, onde você reestabeleceria. A gente demonstrou que eram valores mais adequados em termos de volume de ressarcimento. E a outra seria, uma outra opção seria, dada a metodologia que foi apresentada para essa reunião pública, né? Então, a gente poderia aperfeiçoá-la. Aperfeiçoar no aspecto conceitual e no aspecto objetivo. No conceitual, é que aquela equação aqui, nós temos a receita, que é vinculada àquele consumidor, que estaria no nível de alta tensão. Enquanto que esse PB aqui, ele é de toda a concessão, todos os níveis de tensão. Bem, então existe, na nossa primeira percepção, uma diferença conceitual. Aqui temos uma tarifa de uma parcela B da alta tensão, do consumidor, contra uma parcela B de todos os níveis de tensão. Então, o primeiro ponto seria vincular essas duas naturezas. E aí, esse PB seria do nível de tensão daquele consumidor que está propondo fazer a migração. Então, nós entendemos que teremos aqui uma equalização conceitual. E, objetivamente, o valor N aqui, ele vai ser ampliado. Aquela curva azul que vocês viram na lâmina anterior, ela tende a se deslocar para cima, gerando um valor de ressarcimento que, no nosso entendimento, seria mais adequado e mais próximo aos dispostos da Lei 9074. Muito obrigado pela atenção. Convido o doutor Luciano Pacheco, diretor da Abraça. Bem, bom dia a todos. Gosto sempre, quando eu venho aqui, de citar a satisfação de estar aqui e participar desse processo, que eu acho que é um processo exemplar. E toda vez que eu vier aqui, eu vou falar sobre isso, que eu acho que isso tem sempre que ser reforçado. Acho que o processo aí da P32 foi um processo onde houve bastante debate, tivemos várias oportunidades de discutir, mas nós entendemos ainda, embora tenha havido alguns avanços, que ainda há uma distorção na nossa visão fundamental, que é não há uma aderência entre o que estipula o decreto, o 5597, com a metodologia. Na nossa visão, o decreto específico deixa claro que os custos a serem considerados devem ser os custos específicos de cada consumidor que está migrando. Então, acho que é uma necessidade de um investimento adicional em tecnologia, talvez, porque me parece que há grande preocupação, ou transpareceu a necessidade de ter um processo expedito e um processo reaplicável e claro para ser aplicado. Nesse aspecto, o processo traz isso, mas ele deixa descoberto esse grande, esse problema que nós entendemos ser o maior problema desse processo. Então, acho que esse é um grande desafio para a ANEL, para evoluir numa direção de se estabelecer realmente o custo que foi infligido por aqueles consumidores, porque o que isso acarreta é o seguinte, em situações diferentes, se você estiver dependendo do tamanho da distribuidora, você pode inviabilizar certas migrações, mesmo que o custo daquela migração sejam compatíveis com outros custos que fossem feitos em outras grandes distribuidoras. Então, há um grande risco de você trazer injustiça nesse processo. Outro aspecto importante, eu acho o seguinte, que não há um processo de, não contempla, ou pelo menos na minuta que nós tínhamos, ele não contempla o que foi feito de investimento. Quer dizer, às vezes o consumidor, ele realiza investimentos para a migração. Então, ele já fez investimentos, pagou, migração não, para a sua ligação à rede. Então, ele fez todo o investimento e nesse processo isso não é levado em consideração. Então, ele vai pagar duas vezes por algo que já tinha sido, porque já havia pago uma vez. E há um outro ponto importante, é uma regra de transição, porque nós temos nesse processo diversos níveis de decisão já tomados, ou seja, já existem processos que já estão praticamente, já foram definidos investimentos em expansão de plantas industriais, considerando determinados valores. E agora, se for mudado isso, se for levado mais custos para esses investimentos, você pode estar trazendo distorções e comprometendo aqueles investimentos. Então, eu acho que há uma necessidade de nós analisarmos o processo, onde você analisa caso a caso. Eu acho que precisaria evoluir nessa avaliação, para que não incorrêssemos nessas distorções que nós acabamos de citar. Então, é basicamente isso que eu gostaria de trazer aqui para os senhores. E muito obrigado pela atenção. Convido o doutor Nélio Borges, representante da Federação da Indústria do Espírito Santo. Bom dia a todos, a diretoria da ANEL e a todos os presentes. A Federação das Indústrias do Espírito Santo tem no comitê, no seu Conselho Superior de Infraestrutura, olhar para, dentro do Espírito Santo, todos os projetos e todas as variáveis de desenvolvimento que a gente tem acontecido. Lembrando que, dentro do Espírito Santo, o crescimento tem sido muito grande nos últimos dez anos. A exemplo do ano passado, que a gente teve crescimento acima do que foi China. Então, esse movimento muito grande gera essa preocupação nossa de olhar viabilidades e ações que estão sendo desenvolvidas no Estado. E a preocupação quanto à relativa à P32, é que, no nosso caso, uma ligação que trata do maior consumidor da concessionária. E esse maior consumidor, ele tem uma carga muito representativa no tamanho da concessionária. E a concessionária, ela não é tão grande. A fórmula média que foi adotada está tornando inviável o projeto de acesso à rede básica. Então, o processo de acesso à rede básica dele está ligado com a expansão. Então, está havendo esse nó de que, quando a gente fez a sugestão anteriormente, a própria FINDES fez essa sugestão, a gente queria uma análise mais pormenorizada da situação do Espírito Santo. porque tem essa incongruência. O consumidor é muito grande, a distribuidora não muito grande. Quando aplica um caso médio, esse consumidor, ele é outlier. Então, ele fica fora do padrão. Então, a análise que a gente sugere, que a gente queria complementar, já que a resolução apresentada agora nessa discussão, ela já está bem mais completa no aspecto de atendimento aos consumos e aos casos de transição da distribuidora à rede básica. Então, faltam agora somente alguns pontos que a gente sugere que sejam verificados para que esse atendimento dos casos seja completo. Então, para que a gente possa ver o projeto hoje que a gente tem na concessionária no Espírito Santo, a gente pede para que faça uma análise desse tamanho, para que isso não fique inviabilizando o projeto. Obrigado. Por fim, posso chamar o doutor Leonardo André Gandar, representante da Samarco Mineração S.A. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo e represento a Samarco Mineração, que é um joint venture entre Vale e BHP Billington, os dois maiores grupos minerais do planeta. Somos a quarta maior exportadora do Brasil, contribuindo imensamente para a geração desse superávit que a gente tem. A gente já fez algumas contribuições na reunião anterior, em meados de 2011. Tivemos algumas discussões, enfim. O que a gente pode ver é que há uma consistência lógica na discussão que a gente vem hoje, mas ainda existem algumas lacunas que a gente acha que o Anel, no papel de regulador, no papel do seu dever de regular essa relação, ela pode ainda aprimorar nesse processo. Então, o que a gente vai tratar aqui no nosso caso específico é só abordar muito rapidamente a questão da retroactividade da aplicação e uma necessidade de uma regra de transição. Regra de transição em qual sentido? No sentido de interpretar de uma forma isonômica aqueles casos que já passaram por diversas etapas, diversos gates no processo de acesso à rede básica e, com a leitura que a gente faz da resolução proposta, esse passado, todas essas etapas ultrapassadas, todos esses investimentos analisados são simplesmente afastados para tratar de uma forma média, de uma forma única, um caso que não é único, é específico. E aí a gente quer tratar isso à luz de um valor muito importante no nosso ordenamento jurídico, que é o ato jurídico perfeito, previsto tanto na Constituição Federal como na lei de introdução ao Código Civil. Então, o que a gente acha? Que respeitados os requisitos de validade do negócio, a gente capaz, o objeto lícito e a possibilidade do negócio, os instrumentos contratuais celebrados entre distribuidor e consumidor, liga e migrante, ainda que pendentes de homologação, são atos jurídicos perfeitos. Ou seja, aqueles atos que deram entrada na NEO, mas que por diversos motivos ainda não foram analisados, e com a discussão que a gente está tendo aqui hoje, eles estão, digamos, em suspensa, eles estão num estado que a gente não sabe para que lado vai, esses atos são atos jurídicos perfeitos. E só a gente dá alguns lembretes de doutrinadores de escola aqui, que também nos apoiamos. Então, nesse caso, caso a P32 seja aprovada a resolução na forma como está proposta, ela não pode retroagir para alcançar a validade dos instrumentos contratuais submetidos à homologação da agência. Nesse sentido que a gente pede uma regra de transição, justamente para atender o comando constitucional e o comando da lei de introdução ao Código Civil. Só para entender, na verdade, vocês já têm o acordo feito com a distribuidora e isso foi mandado no peças aí? Caso a minuta da resolução seja aprovada, ou está conferindo a nova interpretação, no nosso entendimento, como a gente já havia apresentado em julho de 2011, a expressão investimentos específicos conforme está definido no decreto 5597. E isso, no nosso entender, causa um constrangimento terrível, não somente ao ato de juízo perfeito, mas também ao princípio da segurança jurídica. Então, a gente acha que essa interpretação não pode ser aplicada retroativamente à entrada em vigor da resolução normativa. Justamente nesse momento que a gente está falando de entrada dos processos aqui. A gente traz um precedente, Daniel, justamente da regra de transição, que é o despacho 1131 de 2010, e ali embaixo está destacado em negrito, sobre o aspecto jurídico, a ausência de regime de transição implica violação do princípio da segurança jurídica. Ou seja, a gente, quando a gente falou no início, a consistência da resolução proposta, é uma consistência lógica, e a própria NEL já demonstrou essa consistência em outros momentos. A gente traz esse exemplo, também tem o exemplo do PRORET, no item 57, 58, do submódulo 2.6, que fala da análise casuística. Ou seja, aqueles casos que se mostrem marginais, outliers, eles têm que ser tratados daquela forma. E aí, a gente, só para terminar, a nota técnica 070, que aborda, no ponto que trata da regra de transição, e a NEL traz as contribuições dos diversos agentes, ela conclui dessa forma que a regra alcançará todos os casos que serão autorizados após a sua publicação. A gente entende que a NEL efetivamente não enfrentou, ela apresenta o problema da regra de transição, mas não enfrenta de forma objetiva, de forma a falar, existirá uma regra em algum momento, ou definir uma regra. E a gente entende que o fato de haver uma audiência pública aberta sobre o tempo não permite que uma disposição já possa ser aplicada. A gente acha que isso, no mínimo, gera um estado de insegurança muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os apresentadores, procuradoria. Oi? Não, mas não cabe. Como é que é? Perfeito. Obrigado pela informação. Procuradoria? Governo da procuradoria, do ponto de vista jurídico e formal, a presidente proposta em contra-respaldo na Lei nº 9.074,95, bem como no Decreto nº 5.597, de 2005, está em condição de ser submetido à apreciação do colegial. Eu acho que boa parte do que foi abordado nas apresentações, na sustentação oral, será, de alguma maneira, tratado no voto, e qualquer uma que não esteja contemplada, eu complemento ao final. Então, investimento específico, primeiro tópico, a maioria das contribuições recebidas no processo de audiência pública versou sobre a necessidade, do caso, o ressarcimento dos investimentos realizados. Cabe destacar, inicialmente, o entendimento de que os investimentos a serem remunerados não se referem a instalações de conexão, que estão vinculados a um contrato de conexão da instalação de distribuição, CCD, que deve ser encerrado e seus custos quitados. Quer dizer, uma coisa não leva a outra. Assim, esses investimentos poderiam ser considerados como aqueles constantes do parecer de acesso ou documento similar que excedem aqueles presentes no contrato de conexão, mas que foram resultado do atendimento da conexão ou de um aumento de carga da unidade consumidora e que serviram de base de cálculo da participação financeira do consumidor. Contudo, para unidades consumidoras que entraram em operação há mais tempo, essa informação pode não ser recuperável, o que dificulta a aplicação desse conceito. Também foi identificado que, eventualmente, a conexão da unidade consumidora à rede de distribuição pode ter se dado sem que houvesse necessidade de reforço na rede de uso comum, aproveitando a capacidade remanescente do sistema. Além disso, outro ponto importante e que pode provocar discussões diz respeito aos investimentos feitos após a ligação da unidade consumidora e que não constam dos documentos de acesso, bem como investimento ou outros feitos no sistema de distribuição para atendimento ao consumidor que agora pretende migrar e que, de certa forma, beneficiaram diversas unidades consumidoras. Dada essas dificuldades, foi considerada a alternativa de utilizar a tarifa como balizador da definição dos investimentos a serem ressarcidos pelo consumidor. O uso da tarifa, que já vinha sendo paga pela unidade consumidora, se reflete no mecanismo apropriado para a ponderação dos investimentos que devem ser ressarcidos no ato da migração da unidade consumidora para a rede básica, pois, pelo critério de custo marginal com o qual a tarifa é construída, cada consumidor é responsabilizado pelos custos que impõe a rede. No intuito de atestar a viabilidade jurídica da metodologia propostas, as áreas técnicas realizaram uma consulta à Procuradoria Geral, da ANEL, que emitiu o parecer, onde eu transcrevo aqui o trecho do parecer. Então, deve-se, até essa lá, a Procuradoria, que deve-se falar que a previsão de ressarcimento é extremamente justa. E a razão é a seguinte. Ao reservar a capacidade na rede de distribuição para transporte de energia em favor do consumidor livre, a concessionária de distribuição se vê obrigada a fazer investimentos em reforços e ampliações gerais e específicos de sorte a viabilizar o atendimento. Quando a definição do que sejam investimentos específicos feitos na rede para atendimento ao distribuidor, cabe a ANEL, no exercício de sua discricionariedade técnica, dispor normativamente o que deve ser entendido como tal, desde, por evidente, que o faça com base na devida fundamentação. Isso porque investimento específico não possui um significado objetivo e incontroverso, sendo necessário a atuação normativa regulatória para promover o seu detalhamento. Aliás, é nesse sentido que se encontra a disposição do artigo 6, parágrafo 2º, decreto 5.597. A proposta de ressarcimento apresentada na AP 32-2011 baseava-se na seguinte equação. Aí está a equação que eu não vou detalhar aqui, porque já foi bastante explicada na apresentação técnica. Em algumas contribuições foi colocada que a cobrança do quinhão da base de remuneração líquida remete a uma perpetuidade. Essas mesmas contribuições afirmam que seria necessário considerar a dinâmica de crescimento de mercado da concessão para, assim, limitar essa perpetuidade. Desse modo, procurou-se incluir na formulação do ressarcimento uma dimensão temporal para avaliar o impacto da migração do cliente da parcela B da concessionária frente à capacidade da concessão absorver tal impacto. Esse aperfeiçoamento foi realizado pela consideração de um período N que indica quantos anos são necessários para que os ganhos de produtividade médio do setor de distribuição absorvam o impacto da migração do consumidor para a rede básica. Assim, as equações que definem o ressarcimento encontram-se dispostas a baixo, que já foi bastante também explicado e detalhado na apresentação técnica. Então, basicamente, a substituição do OCC pelo FRC introduz a dimensão temporal solicitada, retirando o caráter de perpetuidade alegado nas contribuições e atende à exposição de motivo do decreto, onde o ressarcimento é o mecanismo que mitiga o impacto tarifário proveniente da migração. Além do aperfeiçoamento apresentado na metodologia, advindo em grande parte das contribuições enviadas pelos agentes, houve dois pleitos específicos que, pelo fato de terem sido recorrentes, serão pormenorizados no presente voto. São eles. Dedução da participação financeira do consumidor, do montante a ser ressarcido, e a aplicação da metodologia apenas para os consumidores que não possuem portaria específica. São duas considerações, inclusive, reforçadas aqui nas sustentações orais. A primeira, que foi mencionada pelo Dr. Luciano, com relação à dedução da participação financeira do consumidor do montante a ser ressarcido. Então, com relação a esse pleito, é importante observar que a metodologia proposta para o ressarcimento pautou-se em alguns princípios norteadores, quais sejam simplicidade, padronização do cálculo, previsibilidade e reprodutividade, por uma metodologia baseada na TUS de fio B do nível de tensão, obtida por meio do custo marginal de expansão deste mesmo nível. Desse modo, agregar a essa metodologia a dedução da participação financeira do consumidor não é coerente com a essência da metodologia ora apreciada. Por esta, baseia-se na tarifa do nível de tensão, independentemente da existência de participação financeira do consumidor. Os clientes pertencentes ao mesmo nível de tensão pagam a mesma TUS de fio B. Nessa mesma TUS de fio B, consta a dedução das obrigações especiais de toda a concessão da base de remuneração da concessionária. Assim, além de divergir dos princípios da metodologia, caso houvesse uma dedução adicional da participação financeira do consumidor, haveria uma dupla dedução desses valores. No caso, a participação financeira do consumidor em análise e as obrigações especiais de toda a concessão, que já é, por natureza, a retificadora da base de remuneração. Com esse pleito, caso esse pleito fosse acatado, seria incorporada uma complexidade à metodologia que diverge dos princípios que a motivaram. Haveria a necessidade de valorar os ativos envolvidos na obra no momento da entrada do consumidor migrante e a análise sobre a viabilidade de utilização desses ativos pelos consumidores remanescentes. Nesse caso, só faria sentido que essas sejam ativos passíveis de utilização pelos consumidores remanescentes, caso fosse considerada essa alternativa. Além dos aspectos mencionados, a inclusão do abatimento do valor da participação financeira do consumidor migrante no recessimento padece de falta de isonomia. A participação financeira do consumidor está disciplinada na Resolução Normativa 414-2010, aí transcreve o artigo 43, que trata dessa questão no âmbito da 414. Desse modo, pode-se resumir a participação financeira do consumidor como sendo a diferença entre o custo da obra para o atendimento da unidade consumidora e o valor presente e líquido do fluxo de receita ao longo da vida útil média dos ativos da área de concessão em análise. Assim, só existe participação financeira do consumidor para os casos onde a necessidade de obra para o atendimento da unidade consumidora é superior ao VPL do fluxo de receita ao longo da vida útil dos ativos. Quando da participação financeira do consumidor, pode-se dizer, em outras palavras, que a relação entre o custo da obra para atender ao cliente e o fluxo de receita gerados no faturamento do consumidor é deficitário. Já quando não há participação financeira, o VPL do próprio fluxo de receita ao longo da vida útil dos ativos é suficiente para cobrir os custos das obras para atendimento da unidade consumidora migrante. Portanto, a diferença entre casos que houve participação financeira dos que não houve é o quão oneroso é o custo da obra para atendimento da unidade consumidora vis-à-vis fluxo de receita gerado pela mesma unidade consumidora. Nesse sentido, não seria isonômico deduzir esta parcela para os casos que houve participação financeira, dado que esse encargo só existiu pela necessidade de obras mais onerosas no momento da entrada, quando comparado aos casos que não houve este encargo. Outro aspecto é o período de transição para os casos que já possuem autorização do Ministério de Minas e Energia. Sobre este ponto, o entendimento que prevalece é que, até a abertura da P32, não havia uma metodologia estabelecida para o cálculo do ressentimento das unidades consumidoras que pretendem migrar da rede de distribuição para a rede básica. Desse modo, com a existência de uma metodologia aprovada, não existe razão para não aplicá-la de maneira imediata. O cálculo do ressentimento, autorização e homologação da migração por parte da ANEL é uma etapa posterior à obtenção da portaria do Ministério. Portanto, esta portaria não serve como marco para definir se o ressentimento será calculado pela metodologia aprovada ou pola sistemática e se praticava antes do estabelecimento da metodologia. Valor de ressarcimento calculado em processos anteriores, sem metodologia definida, não geram obrigações. Caso o item ressarcimento tenha sido subestimado pelo consumidor migrante no momento da elaboração do plano de negócio, houve uma subavaliação do risco na mudança desse valor, dado que não havia metodologia para o cálculo do ressarcimento. Mesmo que essa subavaliação do risco reflita em uma redução da TIR do negócio, de maneira a inviabilizá-lo, ainda resta ao consumidor a possibilidade da desistência do processo de migração, sendo o custo processual o único custo envolvido. Para os casos de consumidores que já iniciaram suas obras, antes de fazerem sob o risco, estes o fizeram sob o risco de um valor de ressarcimento ainda não calculado e sem mesmo autorização por parte da ANEL. Portanto, o valor ressarcido deverá ser contabilizado como obrigações especiais vinculadas à concessão, com o FUC no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Nas resoluções homologatórias de tarifa, deverão constar as informações necessárias para o cálculo do ressarcimento. Quer dizer, aqui nesse ponto, eu reforço que, no meu modo de ver, existia sim uma prática que a ANEL adotava, porque teve uma lacuna muito grande entre a edição do decreto e a regulamentação, e não podíamos bloquear essa migração, então a ANEL calculava ou homologava acordos firmados entre os consumidores e as concessionárias, mas com total ausência de uma metodologia. Inclusive, nós mesmos aqui, por várias oportunidades, manifestamos a necessidade de ter uma metodologia. Tendo a audiência pública e em discussão a metodologia agora aprovada, eu reforço que eu não vejo razão para não aplicá-la para todos os casos que ainda vão passar por essa fase de cálculo do valor e homologação pela ANEL. Bem, com relação aos encargos de serviço de sistema, que é um outro item que o decreto prevê a questão do ressarcimento, o consumidor cativo que pretende migrar para a rede básica impactou, de fato, na formação da cota anual do encargo de serviço de sistema da distribuidora. Entretanto, as cotas homologadas mensalmente do encargo de serviço de sistema pela CCE para a respectiva área de concessão serão impactadas pela migração do consumidor, tendo seu valor reduzido, dada a diminuição do mercado da distribuidora. Sendo assim, entende-se que não é devido o saldo de encargo de serviço de sistema pelo consumidor. Em relação ao saldo da CVA, o artigo 6º referido ao decreto 5.597 determina que a autorização de migração do consumidor da rede de distribuição para a rede básica deve estar condicionada à quitação da parcela do saldo da CVA cabível ao consumidor migrante. Em cada reajuste ou revisão tarifária, a ANEL realiza o cálculo do saldo da CVA. Este saldo da CVA calculado refere-se ao ano anterior do processo tarifário em questão, mas só é recuperado no ano subsequente ao do referido reajuste ou revisão tarifária por meio de componente financeiro. Ocorre que a tarifa que recupera o saldo da CVA foi calculada considerando o mercado do consumidor que preiteia a migração. Desse modo, com a saída desse consumidor, há uma diminuição do mercado refletindo em um saldo da CVA não recuperado. Assim, a ANEL deverá calcular a parcela da tarifa financeira do consumidor, que representa apenas a CVA, aplicando-a ao mercado do período entre a saída da unidade consumidora da rede da concessionária, interrupção do fornecimento e o próximo reajuste ou revisão da concessionária. O ressarcimento em termos de liquidação do pagamento pelo consumidor deve ser remunerado pela SELIC, pois esta é a remuneração utilizada para a CVA em conformidade com a portaria interministerial 25 de 24 de janeiro de 2002. Da data de migração, essa remuneração deve ocorrer então da data da migração até a data do efetivo pagamento. Outro item passível em tese de ressarcimento é a RTE. Então, no que concerne a RTE, artigo 4º da lei 10.438 de 2002, estabelece que a mesma deve ser implementada por meio de aumento percentuais aplicado às tarifas de fornecimento de energia elétrica. Portanto, caso a unidade consumidora se conecte à rede básica na modalidade consumidor livre, deixa de existir o veículo de arrecadação da RTE, que é a tarifa de fornecimento aplicado ao consumo cativo. Na ocasião da audiência pública 44 de 2005, abordou-se o pleito da ABRAD sobre a pertinência da cobrança da RTE, da consumidores que eram cativo antes do programa emergencial de redução do consumo de energia elétrica, e que se tornaram livre após a criação da RTE. Na ocasião, decidiu-se por negar o pleito, aí está mencionado o despacho 2006. Desse modo, entende-se que este assunto já foi deliberado pela diretoria, e o entendimento é de que este ressarcimento não é devido. Além disso, para os casos que o consumidor já é caracterizado como livre no sistema de distribuição, o que ocorre é que o mesmo já não arca com estes encargos, não restando saldo a compensar. Outro fato que convém destacar é que a cobrança da RTE findou-se na maior parte das distribuidoras, e num curto prazo se encerrará definitivamente para todas as distribuidoras. Hoje deve ter umas duas ou três só que ainda tem RTE. Portanto, passo ao dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo, voto por aprovar a emissão da resolução normativa, na forma da minuta anexa, que estabelece critérios de ressarcimento à distribuidora para migração, de todo em parte, da unidade consumidor do sistema de distribuição para o de transmissão, realizado de acordo com o disposto no Decreto 5.597, de 2005, e determinar a Superintendência de Concessão de Autorização de Transmissão e Distribuição, SCT, que oriente e acompanhe a efetiva implementação dos contratos de ressarcimento para os casos, autorizados condicionalmente à publicação do regulamento, hora aprovado. O voto, só uma explicação nesse segundo tópico aqui do dispositivo do voto, que vocês devem se lembrar, já deliberamos dois casos, um relatado pelo doutor Edivaldo, outro por mim, que, como já estava em curso a discussão da metodologia, nós anuímos com aquela migração e condicionamos a que o consumidor migrante se sujeitasse às regras que viessem a ser definido o regulamento, e, portanto, ele precisa ser agora efetivado. É o voto. Ok, discussão? Bom, eu já tinha me manifestado sobre esse caso antes, e quando fui colocado em audiência pública, em cada um desses processos de migração, ou seja, várias vezes. O assunto é palpitante também das regulamentações que se fazem na ANEL, tudo que envolve rede das mais importantes. Então, primeiro, o aspecto conceitual. Acho que quando o modelo instituído desde 1995, com a Lei 8987, com a Lei 9074, principalmente a Lei 9074, quando criou a figura do consumidor livre, eu acho que de maneira alguma imaginava-se que todos os consumidores, um dia, iriam se tornar livres, mesmo que as leis ou decretos assim permitiam. O objetivo era simples, era criar uma pressão de preço nas distribuidoras. O modelo exige uma eficiência, uma certa competição, e essa pressão é, se a minha tarifa é alta, o consumidor sai. Hoje o consumidor só migra porque ou a tarifa é alta ou a qualidade do serviço não é boa. Então, portanto, o natural é que o regulador, ou quem quer que seja, não coloque qualquer barreira à saída, porque colocar barreira à saída significa que está atuando negativamente nos preços. Ocorre que aqui a coisa não é bem assim, é só um pouquinho, porque a tarifa não é tanto a tarifa da distribuidora, ela é mais da ANEL do que da distribuidora. Então, de certa forma, isso que a lei pretendia lá, 9074, nos artigos 14 e 15, já ficou um pouco prejudicada, embora a distribuidora ainda tenha diversas ações ou diversas maneiras de reduzir suas tarifas. A norma aqui submetida, em relação ao que foi colocado em audiência pública, nossa, é um avanço considerável, exatamente porque quem teve a sacada lá de fazer, calcular um valor presente de liga, considerando o N, foi uma boa forma de reduzir exatamente as barreiras à saída, mas eu ainda, do ponto de vista específico, acho que ainda temos alguns problemas. Por exemplo, da forma como está, como considera toda a base, tem diversos consumidores de diversas distribuidoras que não têm qualquer ligação física com aquela distribuidora. Então, ele vai indenizar o quê? Eu não sei, porque ele não usa nada daquela distribuidora, eu não sei se a norma ainda mantém essa indenização. Porque ele não tem ligação física. Então, a saída dele vai reduzir a compra de energia, logo já está reduzida. Pelo que eu entendi, até olhei a medida de resolução, é a base líquida, mas continua sendo a base, esse consumidor não tem qualquer interferência na base. Outras são alguns consumidores que utilizam ativo da distribuidora, mas é um consumidor radial, só utiliza aquele ativo. Aliás, a procuradoria no parecer, que eu li o parecer, aliás, o procurador também falou, para mim, mas ativo específico é ativo específico. Você não tem, pô, se tem outra interpretação para ativo específico, depende de regulamentação, a não ser para dizer quais são os ativos específicos, ou para dizer outra coisa, acho que não precisaria. Portanto, eu acho que nesse caso, tem como se definir qual é o ativo específico, no caso do consumidor radial. E tem vários grandes consumidores nessa situação. A nossa tentação oral foi dada um exemplo de um caso do Espírito Santo, tem um caso também mais grave, que eu fui o relator, a Energiza Borborema, de um consumidor muito grande, foi por isso que a gente teve que correr com essa regulamentação, que deixou, migrou para o mercado livre, e ele era 30%, 40% do mercado da distribuidora. Acho que esse caso não tem norma que alcance, acho que tem que olhar o caso específico. Eu não quero estender muito, acho que essa regulamentação para esses casos, acho que isso o relator fez muito bem, tanto que não tem zero nem 100, e como eu disse, a maneira que foi feita por reduzir os custos de saída tem um enorme mérito, mas de qualquer forma, acho que qualquer... é uma mexida importante que se faz, que para mim afeta de maneira considerável um conceito básico do modelo implementado desde 1995, que é criar aquela pressão potencial contra as tarifas, no sentido de reduzir, que é para não permitir que o consumidor saia. É por isso que eu ainda tenho, assim, alguma restrição, embora eu não tenha dúvida, o que melhorou em relação à versão que foi colocada em audiência pública, melhorou muito. Aliás, para mim, ainda considero achando que a melhor forma de nós fazermos isso é como fizemos no caso da Energiza Sergipe numa disputa com a Vale e a Petrobras. Para cada saída de consumidor, a distribuidora tem que comprovar para a ANEL que aquela saída lhe causou desequilíbrio econômico-financeiro. Do contrário, acho que não tem ressarcimento algum, a não ser dos investimentos específicos, como está no decreto 5597. O senhor me permite uma parte, senhor João. O parecer da Procuradoria não diverge dessa conclusão do senhor, não. A conclusão do parecer, 1306-2009, diz o seguinte, cabe a ANEL, por meio de sua atuação normativa e regulatória, precedida de audiência pública, promover o detalhamento dos itens que compõem os investimentos específicos a serem ressarcidos pelo consumidor migrante ao concessionário de serviços públicos e distribuição de energia. Então, eu acho que investimento específico, a gente pode até dizer que é específico. Nunca é específico ser tudo, né? Só um comentário com relação a essas considerações, doutor Edivaldo. Na verdade, é claro que aqui está entendido que o que está sendo disciplinado é a questão do uso do fio, né? Não é, é claro, que é a tarifa do consumidor cativo para o consumidor livre, que é só a questão do fio, né? Ligada ao fio da distribuidora e passa à rede básica. Outra questão que, no meu modo de ver, aí é mais conceitual, que aqui há bem da verdade, a disciplina é para ressarcir aos consumidores que permanecem, não à distribuidora. Inclusive, ela perde, em função da migração, vamos dizer assim, se for o caso, o mercado no período tarifário. Não é isso? E os consumidores, como isso é lançado como obrigação especial, esse ressarcimento, ele vai retificar a base dos ativos que serão remunerados a partir da próxima revisão. Então, ele tem impacto tarifário, vamos assim chamar, só na próxima revisão e para os consumidores remanescentes, não para o distribuidor. Portanto, aqui não há uma avaliação, vamos dizer assim, ou uma preocupação com o ressarcimento à distribuidora, até porque o risco de mercado, quer dizer, no caso, é dela. A quem é? O que ressarcia? A quem? Até sei que se for para uma outra cidade tarifária, é para o consumidor e se o aumento de tarifas também é para o consumidor. O problema é o que ressarcir? A minha discussão. Um ponto, doutor Edvaldo, que o doutor Romeu agora esclareceu, é que quando a lei 9074 foi instituída e previu a possibilidade de migração de consumidor livre, na verdade, ela previu a possibilidade de determinados consumidores, consumidores livres, contratarem o seu fornecimento com agente outro que não é distribuidora. lá não se previu migração do consumidor da rede da distribuidora para a rede básica. Então, aquela menção que o senhor faz de que a lei quis criar uma pressão sobre a distribuidora, eu acho que continuou ocorrendo em relação à escolha de um outro fornecedor. Agora, migração para a rede básica é algo que não teve previsão expressa na lei 9074. Veio direto no decreto 5597 e até a constitucionalidade desse decreto foi discutida. Então, em relação à migração, que aí não estamos mais falando da simples escolha de um fornecedor, de fato, a lei, como mencionou a doutora Edvaldo, quando ela fala da escolha de um fornecedor, ela não prevê qualquer tipo de ressarcimento porque não faz sentido. Agora, quando ocorre a migração do ponto de conexão daquele consumidor, ou seja, a migração dele da distribuição para a rede básica, é que o decreto... Do uso do fio. Exato, exato. Não estamos falando mais de fornecimento simplesmente, estamos falando de transporte de energia. Aí, o decreto que fez essa previsão, que a lei não fazia, ele criou essa condição. E o que fica claro aqui do voto do doutor Romeu, que foi uma diretriz observada na instrução desse caso, foi aquela previsão da própria Lei 9074 de que a saída de um consumidor não pode afetar os demais consumidores que remanescem. Então, isso tem que ser observado. E isso explica a razão pela qual não deve ser tratado de maneira diferente uma distribuidora menor quando tem lá um consumidor maior. A orientação normativa que foi seguida pela agência é justamente que, nesses casos, a barreira para o consumidor sair é maior mesmo, porque o custo que ele vai deixar é maior. Então, ele tem que fazer um ressarcimento maior, justamente porque ele imputa um custo maior. Então, a questão é sempre analisada sobre o ângulo econômico, mas não sobre o ângulo individual, mas também sobre o ângulo daquele que sai e daqueles que ficam. Portanto, eu penso que não deve haver uma regulamentação específica para esses casos em que o consumidor é grande e a distribuidora é pequena. Nesse caso, como ele deixa um ônus maior para os consumidores remanescentes, ele deve pagar um valor maior. me permite, doutor João, só nesse ponto, até em reforço, talvez não tenha sido bem tratado aqui, mas a preocupação é exatamente essa, quer dizer, não é só o ponto de vista de uma escolha, uma conveniência de um determinado consumidor, é claro que o consumidor migrante, ele tem a opção de continuar ou migrar, é claro que ele vai fazer a escolha e os consumidores que ficam não tem essa escolha, dizer, não migre ou migre, então eu acho que a lei, o próprio decreto e o sentido do regulamento é nesse sentido, de alguma forma preservar para aqueles consumidores que ficam o princípio da modicidade tarifária, quer dizer, o que sai deve sair se for sistemicamente alternativa melhor, mas não pode ser melhor para ele e ele impor aos consumidores que ficam um ônus exagerado. Eu só queria reforçar esse ponto que eu acho que é a essência de toda a linha da regulamentação. Tem outros dois pontos que foram abordados em sustentação oral, na verdade três. O primeiro, quando a Brad faz aquela menção ela sugere um cálculo diferente em que a gente olhar pela desatenção, mas é que é importante resgatar. A gente olha o custo para os consumidores como um todo. Então, quando a gente pega a receita e compara no mercado, todos estamos fazendo certo. Se a gente estivesse considerando tarifa, como as tarifas são distintas, se a gente pegar só tarifa, a gente teria que fazer um acerto para ter o mesmo padrão, tarifa e tarifa ou mercado e mercado. Aqui a gente está pegando receita, ou seja, mercado e mercado, então está falando a mesma língua, a fórmula. Eu ia fazer essa ressalva exatamente com essa visão. Eu acho que está coerente com a filosofia e com aquele princípio que está colocado lá no decreto que a gente tinha que regular. Isso, quanto a isso não tem problema, a fórmula está adequada. A alegação de que são atos jurídicos perfeitos, é importante fazer uma ressalva. Esses atos, o próprio decreto assim prevê, eles dependem de homologação da ANEL. A homologação é condição de validade e eficácia do ato. Então, esse eventual acerto entre a distribuidora e o consumidor, exista ou não, aqui a informação que trouxe o doutor Donato da IDP, ela é importante para fazer o esclarecimento devido, mas ela não é determinante para a solução que a gente vai dar. Porque, exista ou não esse acordo, ele só se aperfeiçoa no momento em que ele é homologado. assim prevê a isolação. Então, por favor, doutor Donato. Pode acrescentar só um argumento nesse... Eu ia colocar exatamente isso, que até porque, se um lado, tem o que o doutor a distribuidora podia ter uma opção vantajosa de colocar esse consumidor numa comercializadora de um grupo e largar esse curso para o restante dos consumidores, que é essa visão que eu acho que poderia permitir um jogo desse aí, que com certeza não beneficiaria todos os outros consumidores que estão colocados no universo. Então, acho que vai muito nessa linha. Por isso que a NEO tem que aprovar ou não, ou seja, homologar ou não esse acordo, que poderia ser em detrimento do restante, ou seja, em benefício da distribuidora? Essa possibilidade de repercussão sobre os demais consumidores é justamente o que demonstra que esse acordo, ainda que entre dois agentes de direito privado, a concessionária e o consumidor, ele afeta terceiros e por isso ele está sujeito à nossa homologação. Não é um ato de direito privado em sentido estrito, não é aquele ato tradicional de direito privado. A legislação que o permite, que viabiliza esse tipo de acordo submete a nossa homologação. Então, enquanto ele não, enquanto ele não for homologado, aperfeiçoado ele não está. Então, não tem aqui qualquer violação a ato jurídico perfeito. Quanto à menção de que a gente deve prever um período de transição em homenagem à segurança jurídica, doutor, eu acho que já deu resposta a isso. A gente tem em nossos precedentes, quando a gente faz uma mudança entre disciplinas normativas, disciplinas regulatórias, a gente tem previsto um período de transição. Mas nesse caso não havia disciplina nenhuma regulatória. A gente tinha um critério para lidar diante do vazio. Mas nunca houve um regime jurídico fixado pela agência e que agora a gente estivesse mudando. A gente está inaugurando a matéria. Óbvio que havia um critério e que esse critério pode ter gerado algum tipo de expectativa nos consumidores, mas há algum tempo a audiência está aberta e já há algum tempo a gente tem decidido o caso, aqui foram mencionados dois pelos próprios agentes, em que a gente fez a ressalva de que uma eventual alteração do critério refletirem no caso concreto. Então não há aqui nenhuma frustração de expectativa. O assunto não havia uma disciplina definida para ele ainda e nós já há algum tempo sinalizamos que as soluções desse caso concreto dependeria do que viesse a ser concluído em audiência. Agora, um ponto que fica, eu acho que a gente tem que enfrentar isso que menciona o doutor Edvaldo, de que se não houve investimento específico para aquele agente, e aqui o doutor Edvaldo acho que está se referindo naqueles casos em que nós julgamos um bastante emblemático no ano passado, em que não há qualquer investimento, não há qualquer custo da distribuidora senão a emissão da fatura. Nesse caso, esse consumidor jamais imputou custo àquela distribuidora. É óbvio que hoje ele está pagando a tarifa, então ele compartilha com os consumidores o suportar os custos da distribuidora. Ele suporta junto com os demais consumidores. Eles subsidiam os demais. Mas nenhum investimento foi feito para ele. O que eu entendi aqui da disciplina que nós estamos editando é o seguinte, há um investimento para aquele consumidor uma vez que ele está na rede da distribuidora. Então, tem um custo associado ao atendimento dele. Se ele vai sair e ele imputava um custo àquela rede, a gente utilizou a tarifa como uma aproximação do que seria um investimento específico. Mas num caso como o que a gente julgou no ano passado, em que se a gente jamais esteve na rede, ele nunca imputou custo algum, eu acho que ele também não deve fazer o ressarcimento. Não sei se são muitos esses casos, mas se em um caso desse, um consumidor com essas características de conexão, que ele não está na rede da distribuidora, a distribuidora não tem custo com ele, apenas a emissão da fatura. É um problema que a gente sabe que é regulatório. Se ele migra para a rede básica, e às vezes, no caso que a gente viu aqui, até ele estava na rede básica, eu acho que não faz sentido a gente cogitar a indenização. Não sei se nem o caso de deixar isso expresso na resolução, talvez seja o caso, mas a gente tem presente que toda a finalidade que a gente persegue quando ele dita esse regulamento, ela não se verifica num caso desse, em que ele jamais imputou o custo. Então, é só essa questão que eu acho que a gente tem que ainda se deter sobre ela para ter uma definição clara quanto a isso. Só para fazer uma acréscima e um reparo. Na verdade, quando eu falei no caso de um grande consumidor em relação a uma distribuidora pequena, o que eu estou falando é o grande consumidor em relação a distribuidora pequena, mas um grande consumidor assim caracterizado, que não usa ativo da distribuidora ou que é radial. Porque o radial, Julião, esse que não usa ativo são poucos, talvez mil e poucos no Brasil inteiro. Agora, que estão ligados de forma radial, você sabe quais são os ativos dele, esses são muitos. Ele está participando do rateio de toda a base. Acho que... Mas são esses casos para mim, como eu disse, a norma avançou muito, mas esses casos eu não sei porque ele tem que pagar. Ele já subsidia os demais e agora vai ainda ressarcir com a tarifa. Eu acho bom para os demais para reduzir a tarifa. Eu vou dizer, andamos na direção da mocidade tarifária. Isso para mim está coerente. mas um consumidor subsidiando os demais. Só isso. Esse ponto, eu até... Bem, deixa eu dizer qual é o meu entendimento. Como nós recentemente fizemos uma encomenda às áreas, até concedemos lá um prazo relativamente curto para que essa matéria fosse trazida uma sugestão de tratamento, de solução para essa questão, porque se, pelas considerações que fizemos naquela oportunidade, o que levou a encomenda é parece não fazer sentido esse consumidor que não usa qualquer instalação distribuidora pagar a tarifa distribuidora. É pagar, não é só por ocasião da migração. Quer dizer, na verdade, o trato tarifário talvez não esteja adequado. Então, quero entender que aquela solução que foi encomendada ela virá completa, ela tratará de toda a questão. Quer dizer, eu acho que não, na minha maneira de ver, não caberia aqui dar um tratamento muito particular a essa situação. Talvez aquele regulamento, como ele vai disciplinar essa situação particular de uma maneira geral, ele trata na sua plenitude a questão. Essa que seria a minha sugestão. Para não destacar aqui um pedaço, acho que pode ficar incoerente com o que praticamos. Porque se não é justo ele pagar na migração, não é justo ele pagar ainda quando está de alguma forma ligado, mesmo que seja pela fatura distribuidora. É isso que foi a minha reflexão com a própria área com relação a esse ponto que o doutor Edivaldo já havia levantado no curso da semana passada e o que eu esqueci de fazer essa menção que levou a essa reflexão. Tudo que entendi, doutor, está presente que esse consumidor, assim como não deve pagar pela rede, ele também não deve pagar pela luz, ele também não deve pagar para inventar a migração que ele nunca usou aquela rede. É isso aí. O que eu sugeri até, talvez, você pudesse até incorporar até no voto essa explicação, que eu confesso que a gente também tem um incômodo, como o Edivaldo coloca mesmo aí, de você não lidar com aquilo que é feito exclusivamente para atender um consumidor, ou pelo menos a parcela de uma rede que é feita, explicando aí o que é esse investimento específico aí, que pode não ser, pode estar num radial, mas pode estar também num radial e essa rede vai ser compartilhada, pode entrar outro consumidor, pode ser melhorado e tem como, até regulatoriamente, a gente prevê como ver esses custos. Mas eu acho que tem um outro lado aí que eu acho que aquilo que o doutor Julião colocou, se fosse resgatar até da colocação dele, incorporar no voto, que dá uma explicação muito clara do que é que nós estamos tratando, que é a questão mesmo do fio mesmo. Mas, de fato, a gente fica com esse incômodo de tantas colocações da Brasse, que está também na base, no fundo, das sustentações tanto da federação quanto do próprio agente, que às vezes você tem, o que o doutor Faldo coloca, ou seja, que não teve investimento realmente para um consumidor e tem essa participação, mas acho que, eu confesso que eu fiquei mais confortável até com a explicação que o Julião colocou, que no fundo estão atendendo o requisito que está na definição política do Ministério de olhar do lado da concessão como um todo e dar esse tratamento acho que na forma como o Julião colocou. Talvez o errado esteja sendo isso, porque por um lado também poderia ter, por exemplo, se a gente der só unicamente o tratamento para aquele consumidor que o Gilberto colocou, é um radial que só atende aquele consumidor, mas que está lá pendurado no barramento de uma substração de tudo, tem aquele curso, mas por outro lado também tem um outro consumidor que digamos podia estar lá no final de uma rede de uma distribuidora, utiliza muito mais aquilo ali que não está sendo contemplado nessa metodologia, quando estão avaliando na verdade o impacto da saída dele para o restante da concessão, para a questão do equilíbrio da distribuidora, que é o que está lá no decreto. Então, também teria o outro então sendo favorecido, se procurou atender muito mais esse preceito que o doutor Julião colocou bem aí. Eu acho que esse tratamento que vai ser dado, talvez no voto que está sendo tratado já com essa outra decisão e com esses argumentos que foram colocados. Tá, não, esse último tópico sem dúvida não está explicitado e precisa ser explicitado. O outro eu também posso aprimorar, dizer, ainda que eu acho que todo o voto permeia, sem dúvida, na minha percepção, clareza que estamos falando de fio de imigração, mas certamente o doutor Julião fez com muito mais competência e de maneira mais convincente e complementou de fato de maneira importante a compreensão. Então, eu incorporo sem dúvida essa questão para ficar claro, inclusive essa distinção entre a questão da energia e do fio que ele mencionou da própria comando legal. Eu incorporo sim. Ok. Em votação, então. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu vou esperar a norma futura para acompanhar o voto do relator. Aquela que está sendo feita, que o consumidor que não usa ativa não paga nada. Por isso, eu voto quanto? Ok. Eu voto com o relator. A diretoria decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que estabelece critérios de ressarcimento à distribuidora para a migração no todo ou em parte de unidades consumidoras do sistema de distribuição para a transmissão realizadas de acordo com o disposto do decreto 5597, de 2005. Determinar ainda a SCT que oriente e acompanha efetiva implementação dos contratos de ressarcimento para os casos autorizados condicionalmente à publicação do regulamento ano aprovado. e... e... e...